Olá amigos do projeto Mundo Novo Paraíso, eu Ailton, instrutor de teatro, estou no núcleo Pinheirinho para passar um exercício teatral que você possa fazer aí mesmo dentro da sua casa. O exercício de hoje chama Movimento Rítmico, para a gente encontrar o movimento natural do corpo, uma ação que seja natural. Do outro lado, quem está me ajudando é a colaboradora aqui do núcleo Cimeia. A Cimeia, ela vai falar palavras. As palavras que ela falar, eu tenho que, sem pensar, me mexer, fazer movimentos. O que vier na minha mente, o que vier na minha cabeça, eu vou me movimentar de acordo com o que ela for falando. Cimeia, vamos começar com a primeira palavra. Máquina de lavar. Vai, Cigaia! Bicicleta. Líquidificador. Aeronave. Aeronave. Marcelo. Balanço. Moto. Bom, amigos, fiz uma demonstração. Na sua casa, faça esse mesmo exercício. Um abraço e até o próximo. Tchau!